Música Esta quinta-feira, dia 16 de maio, durante sessão extraordinária aqui na Câmara dos Vereadores de Bauru, o vereador José Roberto Segala criticou a forma de entendimento da mesa diretora com relação ao regimento interno. Inclusive dizendo que há dois regimentos aqui na Câmara, né vereador? Por que essa crítica? Na verdade foi uma expressão para fazer um chiste com a situação que nós estamos vivendo. Óbvio que a Câmara só pode ter um regimento, mas esse regimento tem sido tão mudado arbitrariamente pela mesa diretora que a gente não sabe mais qual é o regimento que de fato está valendo, se é o oficial ou se é esse que a mesa diretora vem insistindo em fazer valer. Essa foi a brincadeira que eu fiz. Óbvio que não existem dois regimentos, o regimento é um só, mas nós precisávamos que ele fosse uno, que ele fosse sempre o mesmo. É fundamental que o regimento seja rígido. Ele só pode ser modificado por lei. Ele não pode ser arbitrariamente interpretado e alterado ao bel prazer de quem está dirigindo a sessão. É isso que eu quis que ficasse claro. O senhor também fez uma analogia com relação ao VAR do futebol, que pode validar ou não um lance, associando a mesma situação à sessão da última segunda-feira que o Tribunal de Justiça pode invalidar. O senhor tem essa expectativa? Tenho, tenho sim. Na verdade, não poderia descrer do Poder Judiciário. Trabalhei tantos anos junto ao Poder Judiciário como promotor de justiça. Eu tenho que acreditar que o Judiciário, naquilo que a gente entende que é a parte boa do Judiciário, porque infelizmente, como toda instituição, tem aqueles que distoam. Mas tem aqueles que têm uma responsabilidade e assumem essa responsabilidade julgando como deve ser julgado, com isenção, sem paixão, analisando tecnicamente aquilo que está sendo submetido a eles. Eu espero que o Judiciário faça isso. Eu fiz a analogia com o VAR, porque já tem muita gente comemorando, proclamando vitória, conseguimos, derrubamos, fizemos isso, fizemos aquilo. Isso é muito perigoso, porque o VAR muitas vezes anula o gol. O autor do gol sai festejando, sobe no alambrado, tira a camisa, é abraçado por todo mundo, é focado pela televisão e, em seguida, o VAR, revisando o lance, mostra que houve uma irregularidade e o árbitro necessariamente tem que anular. O árbitro, nesse caso nosso aqui, é o Poder Judiciário. Nós vamos recorrer ao Poder Judiciário apontando todas as irregularidades, todas as impropriedades, todas as ilegalidades que foram cometidas aqui na sessão de segunda-feira. E eu acredito, eu tenho fé de que o Poder Judiciário vai reconhecer isso e vai, provavelmente, anular as decisões que foram tomadas. O que é preocupante, e é isso que precisa ser claro, é porque alguns já estão tomando atitudes que são próprias daquilo que a gente entende que seria a vitória deles. Quer dizer, já estão, por exemplo, submetendo projetos à votação sem saber se, de fato, não vai ser anulada aquela sessão. Porque se aquela sessão for anulada, nós ainda voltamos ao regime de urgência e essas coisas não poderiam ter sido votadas. Então, me preocupa as consequências dessas decisões.